De branco, bola em jogo pra você, ligado na Globo, começa a partida. Condição, ajeitou a bola, pode ser arrematada pro gol, voltou pra tentativa do Tietchê, bateu de primeira. Esperou a movimentação do time de São Paulo, cruzamento pra dentro da grande área, o Everton subiu, a bola passou por ele. Tocou no pé do Iago, foi pra linha de... Tocou lá dentro o Reinaldo, foi bem o Reinaldo. A movimentação muito boa. O Rafael tentou o desvio, o Michael chegou no lance, olha a chance da virada, fica perigoso! Gol! Leandro Bárcia, gol do Goiás! Vamos ver, o Daniel Alves tocou na bola pro Tietchê, recebeu de volta, pode bater pro gol, pega Tadeu! Voltou ainda, tenta o Tietchê. A defesa do Goiás tira, o São Paulo tenta meio estranho ali, o Leandro, olha a sobra de bola para o Toró, tem a chance do São Paulo no empate! O Everton bateu pra dentro e ninguém, nenhum pezinho conseguiu desviar pro torcedor. O Daniel Alves, cruzamento foi pra dentro da grande área, a arboleda toca de cabeça e o Tadeu dá um tapa mandando pra linha de fundo. Vai pro escandeio! O São Paulo tem dificuldade, mas conseguiu levar pro fundo, cruzamento foi pra chance do empate! E encheu o pé, Daniel Alves! Passou perto. Com essa camisa, e a bola tá em jogo pra você, ligado na Globo, começa o segundo tempo de São Paulo! Acho que já tá com o Paulo também, paciente! Olha o Leandro aí, ó! Virou a ponta esquerda, bateu pro gol! Tadeu desvia! Ele queria a bola na esquerda! Ele passou a ser praticamente... Rolou, boa bola pro Luan, Luan vai ao campo de ataque, fez o cruzamento, olha a chance do gol de cabeça! Erra o alvo pra desespero do torcedor do São Paulo! E com o Pablo, Pablo na direita, pro Daniel, olhou pra área, fez o cruzamento, toque de cabeça! Sensacional, Tadeu! Ganhou mais voto! Foi buscar, o Baneira parou o jogo, acho que deu a posição de empate... Bate e volta. Ao Reinaldo, bate e volta. Foi tocado e é pênalti! Foi tocado o Reinaldo e é pênalti, ó! No lance ao vivo! Um lance imprudente e precipitado do Iago Rocha! É o pé esquerdo do Reinaldo contra o bom goleiro Tadeu! Partiu o Reinaldo, bateu! Pega Tadeu! Defende Tadeu!